Na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Piuí, onde serão discutidas soluções para a mobilidade urbana no município e sugestões de políticas públicas com a finalidade de minimizar os acidentes que têm aumentado nos últimos meses. De acordo com o Luciano Firmino, assessor de comunicação da Câmara dos Vereadores aqui de Piuí, o objetivo é criar uma comissão de trabalho para a educação no trânsito de Piuí. Essa audiência foi gerada a partir de um requerimento feito pelo vereador Zé Wellington, que anda preocupado, ele é um egresso da PM, conhece de perto esses problemas do trânsito em Piuí, está preocupado com o aumento dos acidentes de trânsito em Piuí e trouxe essa ideia da realização de uma audiência pública para a comunidade discutir a questão do trânsito em Piuí, as imprudências, principalmente, do trânsito em Piuí. E segunda-feira, essa audiência está montada, a partir de 20 e 30, praticamente todas as forças representativas da comunidade estão convidadas, todas as autoridades e as representações da cidade, da sociedade, exatamente para a gente sair daqui com esse grupo de trabalho montado para a educação no trânsito em Piuí. O vereador José Wellington da Silva é o autor do requerimento 021-2024, que prevê a discussão nos problemas no trânsito aqui na cidade e que gerou nessa audiência pública. Ele falou com a nossa reportagem sobre as estatísticas levantadas junto à Polícia Militar de Piuí. Foram, na estatística, né, foram no ano passado, foram mais de 100 acidentes, né, e com vítimas, deu uns 70 vítimas, né, leves, e dá aproximadamente quase 10, né, acidentes mensais, né. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, né, convidando e reforçando mais, né, as pessoas para que apareçam aqui na Câmara Municipal, segunda-feira, dia 29 de abril, às 20 e 30 horas, né, que aqui eles podem dar as suas opiniões, né, criticar, é, falar o que for preciso. Então a hora é agora, né. E quem vai liderar a audiência pública é o vereador Carlinhos Leonel, presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Ele reforçou o convite para que toda a população piuiense compareça na Câmara dos Vereadores, dia 29. Então a ideia da gente já é criar uma comissão de trabalho para educação do trânsito. Isso é o nosso trabalho inicial. E nós contamos para isso com a presença de todas as autoridades, porque se as autoridades não tiverem presente e que não vier representantes, não tem como criar a comissão. Então é necessário que, né, essa responsabilidade seja ativada por todos os membros da nossa Piuí, da nossa comunidade, principalmente os órgãos públicos, né, a polícia, corpo bombeiro, polícia civil, é, toda a pessoa que tem a responsabilidade de estar presente aqui para nos ajudar nessa questão tão importante. Temos certeza de que todo piuiense, né, tem o interesse de ajudar a preservar a vida. A preocupação do vereador Zé Huerto é justamente isso, trazer essa defesa, né, da saúde, dos perigos que o cidadão corre na rua quando ele está dirigindo, saber que tem que dirigir habilitado, tem que saber dirigir em condições físicas e mentais, estar preparado e para isso tem que haver esse trabalho, tem que ter educação, tem que ter um trabalho aberto ao conhecimento de todo piuiense para que isso ocorra a defesa, o livrado do perigo do acidente, etc e tal. Bem, o próximo mês é marcado pela campanha Maio Amarelo, que é um movimento internacional e mundial de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Luciano Firmino disse que a partir dessa audiência pública e do grupo de trabalho que será montado, Piuí, passará a fazer parte também deste movimento. Essa montagem desse grupo de trabalho para a educação no trânsito está inserido na campanha que é internacional do Maio Amarelo, que é de prevenção de acidentes no trânsito em todo o mundo. Então, a partir da Câmara, Piuí vai se inserir nessa campanha mundial de combate aos perigos do trânsito. Portanto, a audiência pública será na próxima segunda-feira, 29 de abril, a partir das oito e meia da noite, na Câmara Municipal de Piuí, que fica na rua Visconde de Ouro Preto, número 435. Bem, lembrando que a audiência pública, toda audiência pública, ela é um processo de transparência que visa sempre dar oportunidade aos cidadãos de exporem suas reivindicações. Por isso, todos os presentes poderão dar suas opiniões, sugestões, esclarecer dúvidas e, claro, ouvir as respostas das autoridades presentes.